Cristã, vinde todos com alegres cantos Ó, vinde, ó, vinde até Belém Vinde, nascido vosso Rei eterno Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos o Salvador Humildes pastores Fecham seu rebanho E alegres acorrem ao Rei do Céu Nós, igualmente, cheios de alegria Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos o Salvador Nasceu em pobreza Repousando em palhas O nosso afeto Lhe vamos dar Tanto amor, luz Que não há de amá-los Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos o Salvador Amor 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 Tchau, tchau.